Oi, meu nome é Nina, eu fui doadora de leite do Banco de Leite da Santa Casa de São Paulo nos últimos seis meses. Eu tinha muito leite quando eu comecei a amamentar minha filha e isso me fez ir atrás de algum lugar para eu poder doar e de quem realmente precisasse desse leite. Pela internet eu cheguei na Santa Casa de São Paulo, onde foi super bem acolhida. Eu sempre senti muita seriedade no Banco de Leite da Santa Casa de São Paulo. As moças sempre me ofereceram os vidros esterilizados. Mesmo em tempos de pandemia, tudo sempre muito limpo e super seguro na doação. Quando eu fiquei sabendo que o meu leite ajudou tanto as crianças, meu sentimento foi só de felicidade e muito gratificante, porque eu fui somente uma transmissora desse leite. Esse leite não era meu e sim dessas crianças todas que eu ajudei.